Esta história de gostar de alguém, esta mania que o povo tem Eu só queria ver nosso Senhor, para contar a vida de quem tem amor Naí, eu faço tudo para você gostar de mim O meu benzinho não faça assim comigo, não Você tem que me dar seu coração Não tenho quem me queira bem A minha vida eu levo assim Sofrendo por gostar de alguém Meu coração deve sonhar Com quem me faz em gratidão Se eu choro, mas aumenta a minha dor Se canto, é para não esquecer Assim, sofrendo esta grande dor Opa, enfim, melhor dizer Eu sou um pobre sofredor Eu sou um pobre sofredor Eu sou um pobre sofredor Eu sou um pobre sofredor